A obra colorida e diferente atraiu olhares curiosos. Sabe que equipamento é esse? Eu acho que é alguma coisa de eletricidade, só não tenho certeza do que é direito. Olhando assim, deu para entender a mensagem? Uai, eu creio que sim. Provavelmente as pipas, se for realmente da eletricidade, o risco que é comum de pipa nos fusíveis, essas coisas. Eu acho muito perigoso mesmo a pipa na rede elétrica e também com a linha de cerol. Quatro parques de Goiânia ganharam um item novo, como esse na paisagem. As obras fazem parte da exposição urbana Transformadores do Amanhã. Os últimos retoques foram dados ainda na madrugada dessa terça-feira. E mais do que embelezar o cenário, cada um desses transformadores carrega consigo uma mensagem. A gente tem o pipa, que é esse que está ao fundo. Ele trata sobre os riscos da pipa na rede elétrica. Tanto de causar acidente para quem está soltando a pipa ou a interrupção do fornecimento de energia. Tem o poda, que é sobre as podas de árvore, que tem que ser feita de forma adequada pela prefeitura. Temos o vítima, que eu não sabia, mas parece que as pessoas roubam eles e eles são bem pesados. Os próprios transformadores. Os próprios transformadores, que estão lá no poste. E por último, tem o gato, que é o famoso gato de energia, que é o roubo ilegal de energia, que pode tanto ser um risco para quem o faz e também acarreta no encarecimento das contas de todo mundo. Os equipamentos usados como telas seriam descartados. Foi a empresa responsável em fazer a retirada dos transformadores que contratou Bruna e lançou o desafio de conscientizar a população através da arte. Para deixar tudo ainda mais claro, cada obra conta com QR Code, que direciona a pessoa para vídeos explicativos com autoridades de cada área. A exposição ao ar livre vai poder ser visitada pelo público pelos próximos 10 dias. Além daqui do Parque Vaca Brava, tem obra de arte também no Jardim Botânico, no Bosque dos Buritis e na Campininha das Flores. Muito legal porque é uma arte, uma forma de comunicação inteligente e estética.